Tô morrendo daqui a pouco. Tem erro cheirinho pelo fundo, eu acho. Segura aí. Tem o cara que esquina, né? Tem a escada já. Tô mostrando ela aqui. Porra! Nojento. A garagem é aberta. Entrando na garagem já? Com licença. Ainda não, ainda não. Tô dronando. Ah, vai dronar tua tia. Travou! Tá com Deus. Ai, achei que tá comendo sujo. Meu Deus. É rica, né? Tem gente indo pelas costas. Não, 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 não. Tem um terremate subindo ali. Pô, faltou ligação aqui. Vai ficar fora, vai. Subindo pelas costas. Subindo pelas costas aonde? Eu tô aqui, ó. Eu marquei. Só que ele tá indo bem lá pra cima. Saúde. É fetos, né? Tô com fome. Tô com fome. Tô escutando alguém aqui. Caraca, chute. Tô escutando alguém. Tô escutando alguém. Ah, não tem mais de lá na garagem. Não tem mais de lá na garagem. Uff. Nada acontece. Tem cara aqui no fundo comigo. Ah, vai se foder, mano. Porra, velho. Tira uma pedra e se foda da foto. Tá ali dentro da... Ai, fica de fome. Taca, c4. Escote. Dei dano no cap. Ah, não. Boa. Ai, não fala. Caralho. Meu Deus, c4. Vocês vão de uma barca lá. Ô louco, eu fiz 5k de alho.